Oi, minhas lindas e meus lindos, tudo bem, gente? Comigo está bem, louvagem a Deus e muita chuva aqui na fazenda e eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês porque eu gravei algumas telinhas pra vocês no dia que estava chovendo aqui dentro de casa a situação que está, gente, está goceirando aqui em casa e está com muita chuva aqui e aí, gente, o Wilker foi buscar a vaca pra tirar o leite e simplesmente não dá pra tirar o leite por causa da chuva está tendo muita enchente, muita enchente mesmo e, gente, essa cena que vocês vão ver aí, uma é da cachoeira, que a gente sempre vai na cachoeira e grava pra vocês lá vocês já sabem como que é lá e a outra cena que o Wilker gravou é o corvo que eu levei as crianças pra nadar esses dias atrás, né? que não estava chovendo, assim e ele lá é super raso tem que explicar pra eles que tem esse negócio de trompa d'água que não tem esse negócio de ficar dando trompa d'água choveu lá em cima, certeza que a água vai descer então é porque a trompa d'água tem que ter um pouco de distância choveu aqui em casa não choveu bem lá embaixo, a água daqui vai pra lá agora choveu aqui, ó, ele nasce aqui há, o quê? um quilômetro? aham dois quilômetros daqui então você sabe, choveu aqui, choveu ali graças a Deus, gente, não mora é... no lugar onde que você, ó mostrou a água vem pra cima de nós não, né, amor? aqui a gente se passa e a água vai pra baixo, entendeu? depois você mostra ó, vou mostrar pra vocês aqui vocês estão vendo, gente, a água aqui olha isso, ô meu Deus, ó vai tudo lá pra baixo é por isso que a cachoeira acontece isso o corvo lá, que é bem mais lá pro fundo mas graças a Deus, onde que a gente tá olha como é que fica a água, ó tudo de boa ó, ali, ó só que o Iper, mas o Nenei foi buscar a zaca e não dá pra passar a casaca porque tá com enchente lá no corvinho que tem lá, no corvinho que eu levei as crianças pra brincar e olha gente, olha aqui tá goteirando muito aqui dentro de casa olha a situação olha isso, gente água olha isso, aqui tudo é água ó aqui, gente, a gente tem que arrastar meu fogão porque eu tô cozinhando e tá vindo água em mim entendeu? tá me molhando tudo aqui aí, olha aqui, pra ver como é que tá meu fogão, gente eu rastei tudo aqui, ó por causa da chuva que tá bem bem tenso, gente o negócio aqui tá chovendo demais chuva, 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 chuva olha isso olha isso olha, gente olha como é que tá a nossa porta gente, olha que tá a sala do banheiro essa banheira essa banheira tá aqui tem água da chuva depois eu lavo não tem problema mas olha gente do céu é muito olha aquilo ali tá vendo? olha como é que tá a nossa casa fazendo a chuva tá chovendo tá tenso o negócio aqui, viu, gente muito tenso e vou mostrar pra vocês gente, agora vou mostrar pra vocês por causa da chuva olha a cor da água que sai aqui olha, gente fica vendo olha a cor da nossa água olha isso aqui por que que acontece isso, gente? a nossa água é água de nascente, né tipo é do rio a nossa água dos corvos tudo água boa água muito boa, gente não existe água melhor do que a nossa porém quando tá chovendo é muito barro que dá raça muito barro tá vendo? então a nossa água vem assim, olha olha isso só que aí, gente pra beber não tem problema, né porque a gente tem um filtro aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês a gente tem filtro de barro, né então aí a gente bebe só do filtro entendeu? assim, graças a Deus não tem problema nenhum a água tem assim porque aí aqui tem um filtro, ó aí a água vem limpinha, ó tá vendo? ó aí a água vem muito boa, gente não tem problema, não tô mostrando só pra vocês como que tá a situação aqui, gente bem bem tenso, né graças a Deus chuva é bom mas também faz um estrago, né gente olha como é que tá aqui fora isso aí de barro e não para de chover essa noite choveu muito, né você escutou, Neivinha? você escutou a chuva hoje? hoje choveu bastante choveu muito, 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 muito gente eu tô aqui fora pra mostrar pra vocês uma coisa que desde quando eu moro aqui eu nunca escutei eu nunca escutei a cachoeira nesse nível vocês passaram encantando como vocês podem ver e a cachoeira, gente tá fazendo barulho gigantesco eu não sei se vocês conseguem ouvir mas eu vou ficar em silêncio pra vocês conseguirem ouvir e ela é bem aqui, ó gente, ela é bem nesse rumo a cachoeira e olha o barulho que ela tá fazendo gente, ela tá um barulho gente, ela tá um barulho muito forte tô molhando tudo deu uma encheada a chuva, né só que tá pingando por causa das árvores é uns pingos bem bem grosso eu tô chocada com o barulho da cachoeira dá até medo nossa, Deus eu ia tomar até um banho de cachoeira só não vou porque a água tá suja porque essa água não tiver suja eu ia tomar até um banho de cachoeira, caralho Ioco, Ioco caralho olha lá nossa, Deus tá ventando olha, eu só não tombo de cachoeira porque tá suja vamos embora, neném boa aqui, ó o corguinho aqui, ó passa rasinho aqui, ó altura olha isso não, você é doido? vem cá não, rapaz tá fundo peraí, espera eu ó, o neném tá querendo passar aqui, ó o que que vocês acham? o que que vocês acham? será que alguém passa aqui? coitado de você, neném? olha lá, ó coitado de você, neném você não passa aqui, ó você não passa aqui, neném ali, ó você bate aqui na minha barriga gente, essas últimas cenas que vocês viram é as cenas do corvo que eu levei essa criança a brincar acho que quantos dias atrás do morro? vamos lá quantos dias atrás? foi o dia que ele chegou é e outra coisa também que tá acontecendo aqui é que a gente não consegue sair daqui tipo, andar ir pra cidade, por exemplo não dá pra gente ir ontem a gente conseguiu ir mas só na parte da manhã depois de tarde a gente ia pra igreja a gente nem foi porque choveu muito e a entrada fica horrível ó e minha plantação? eu enchi a mão eu enchi a mão que foi morto lá e cá que a água leva embora meu Deus e outra coisa também, gente que vocês viram o Wilker gritando com o cachorro vou só explicar pra vocês o Yanko, ele quando a gente chega na cachoeira a primeira coisa que ele faz é pular na cachoeira e ele vai tomar banho de cachoeira, né ele ama ir na cachoeira e aí o Wilker gritou com ele porque ele tava indo e lá é muito perigoso porque lá tá com muita enchente, né ele encheu de uma vez eu nem filmei eu desceu eu falei assim eu corri eu não acredito tá falando da nossa mão e outra coisa, gente o Wilker tava falando assim só não toma banho de cachoeira que a saca tá suja óbvio que é brincadeira, tá, gente só ele propôs o baguete e o Wilker não toma banho não você tá doido, você vai morrer e é perigoso ele tava brincando, tá, gente esses vídeos ele nem gravou pro canal, não ele gravou tipo assim, pra mandar nos grupos do WhatsApp, sabe aí eu falei amor eu vou querer esses vídeos aí porque eu tava fazendo um vídeo mostrando pro pessoal como que tava aqui dentro de casa, né e aí encheu deve que aumentou mais deu mais uma chuva o barulho o barulho o barulho mesmo mas graças a Deus estamos bem, né muita gente e até vai te ajudar Yanko faz isso não ele gente, ele é um bebezão esse Yanko, sabe ele só tem tamanho mas ele é bebezinho quanto tempo que ele tem? uns dois meses só ó dois anos só, né nem isso, né tem um ano ele fez um ano agora é, foi mesmo porque antes de eu engravidar a gente foi buscar ele ele tem um ano no outubro, se eu não me engano é ele é um bebezão, sabe gente ele só tem tamanho esse Yanko mas ele é um bebezão mesmo então ele vai brincar com as crianças as crianças tem medo que ele pula e tal ah, lembrei é porque eu recebi umas mensagens do pessoal lá do do Instagram me perguntando sobre sobre a chuva, né porque lá vocês viram a tragédia que aconteceu lá em Capitólio, né que é aqui em Minas também mas graças a Deus eu tô chovendo muito muito, muito, muito muito, muito mas a única coisa que tá difícil mesmo é as estradas a gente não consegue sair de casa com essa chuva a gente fica trancada dentro de casa, né porque se a gente tenta sair a gente pode atolar o carro pode capotar Yanko ai, gente ele é muito frustrado mordendo a Lilica, tadinha e ele e o carro pode até capotar, né porque escorrega demais então a gente tá trancada dentro de casa como se diz mas aqui, gente tá tudo bem graças a Deus não tá tá difícil, né por causa da chuva tô vivendo demais mas aqui tá tudo certo, né amor é, mas aqui tá tudo bem graças a Deus estraga mais a estrada igual eu plantei lá e aí pra baixo, né gente quanto mais quem mora perto de rir mais pra baixo aí sim a gente mora no alto o rir fica pra baixo de nós entendeu que é perigoso quando o rir é em cima da gente né tipo assim se o rir fosse em cima de nós aí é perigoso mas a gente mora na parte de cima da cachoeira a cachoeira fica pra lá ali tá que lindo ali, ó vocês tão vendo mas é isso, gente vou postar esse vídeo pra vocês hoje mesmo hoje é domingo vou postar ele hoje mesmo pra vocês acompanhar como é que tá aqui em casa a Ana tem que ir lá ver se dá pra buscar a vaca é bom, gente o Ilker mais o neném conseguiu trazer as vacas pra cá a chuva não parou mas conseguiram trazer as vacas e aí agora eles já estão ali fazendo queijo vai começar a fazer o queijo mas, gente olha aqui os dois na sala nossa isso aqui tá chovendo grosso ali e o que tá ali mexendo no chiqueira tô arrumando a mama 30 e olha olha o tempo ali gente como é que tá não para de chover não para de chover olha isso gente eu preciso do sol pra lembrar e a sua apontação daqui da favela foi lá da favela é aterrarada nossa, então apagou até a parte da cachoeira não, da cachoeira deu pra mostrar virou a cachoeira que eu falo ah, sim gente o Wilker tinha ido lá lá no Corgo buscar a zaca né ele gravou tudo só que aí eu perdi os vídeos mas aí tá bom tá bom, né porque não era pra postar tchau e ó gente como é que tá ali a chuva tá bem intenso aqui o negócio muito barro muito barro muito barro mas graças a Deus estamos tudo em paz aqui, né o importante é isso bom gente vou finalizar o vídeo com vocês por aqui tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo mas é isso um beijão vocês e até o próximo vídeo tchau